Um jovem de 18 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas em Três Pontas. Ele foi abordado na rua pela PM e com ele estava uma bucha de maconha. Já na casa do suspeito, dentro de um fogão. Ah, mas não tinha carne dentro do fogão? No fogão não tinha lasanha? Ah não, esse fogão era recheado. Foram localizados dentro do fogão 11 buchas de maconha prontas para venda. 6 tabletes maiores também de maconha e 5 pinos de cocaína. Ele foi levado para a delegacia. Agora você imagina só a pelinha. Você chega lá, eu que gosto de uma costela gorda. Aí eu coloco no fogão, cheio de maconha, de cocaína, acende o fogo. Aí vai passando maconha para a costela, vai passando cocaína para a costela. A hora que você come a costela, você fica...